Summons que ele faz, tá? Fica matando o Summons que ele faz e batendo no boss. Quando o boss chegar na metade da vida, ele vai ficar imortal. Quando ele ficar imortal, o Cian pega o boss do Sonogad. E o Sonogad desce pra gente limpar no... Cian, você fica com o boss lá, tankando. O... Didi ou o Hugo, deixa um aspar nele lá e desce pra matar com o Noiz. Quando a gente limpa... Pode ficar, é, fica com ele lá. Eu seguro com o Sonogad lá embaixo. Aí eu... Ele não bate muito não também, Cian. Não, beleza. Aí quando a gente limpar tudo embaixo e eu der o... O Salvo pro Cian, ele desce e a gente faz os dois bozinhos de baixo. Beleza? Mas a gente ataca o boss ou summon? Ataca o boss, é. Ataca o boss e summon dele. Se ele botar summon, mata o summon primeiro. Se não, ele taca summon. Pode ir, Cianogad. Não é. É, não é o boss. Tá, apressão. Só eu bato na alavanca, tá? Só eu aperto na alavanca. Tem uma certa e duas erradas e é totalmente candame com isso aqui. Então vai... Se eu errar, vai sair bicho na sala. Pronto, saiu. Aí vai matando. Quando matar os bichos, eu aperto de novo. Ah, não precisa botar magia não. Não precisa botar magia não, meu velho. Não precisa não, não precisa não. Basta se der. Sem graça. Não, mas vai matar alguém, velho. Nossa, o cara não alinha os bichos pra matar? Mas da outra vez a gente foi pro outro lado, né? Mas da outra vez a gente foi pro outro lado, né? Pra quem quer só entender o que eu tô fazendo, basicamente é as três alavanca. Uma tá certa, duas erradas. Sim. Quando eu tô batendo errada, faz as quatro blu de witty. Sim. Tem mais uma. Errei. 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 Tchau. Curei o bobão. Qual a doce? Tava no vermelho ali. Tô segurando aí o dalho. Que vai agrifar direito. Ok. Puxar o... Eu vou puxar. Tá. Eu acho que agora é aquela pegada do boss, tá? Vem cá, Sanoguete. Encosta no canto da sala, Sanoguete. No norte esquerdo, sei lá. Vai lá, Sanoguete. Beleza. Pode bater CD nele. Se tiver Sumo, mata Sumo. Será que pega magia nele? Hehehe. Tem que eu puxo ou você... É, você fica o boss. É. Mais nada, só o boss. Ó, eles piquem também, mano. Não tá mais batendo. Tá, perfeição. Para, 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 isso. Senão pega ele, Sanoguete. Vem cá. Hum. Desce, vai para a esquerda ou vai para a direita, Sanoguete. Vai. O resto vai batendo. Ah, ele fica bem empaia. Só bota esse CD em tudo, galera. Ele não faz nada, cara. Pode descer os dois aí. Descer quem? Vocês dois, seu senso. Deixa o boss aqui. Pode deixar, pode deixar. Uhum. Aí vem full direito agora aqui. Mata tudo isso aí e vem full direito. A gente tem que ir para os dois lados, né? Uhum. Vamos para qual lado primeiro, vai para os dois. Quando eu falei direito? De rede, vai lá. De rede, vai lá. Vem, vem, vem. Já entrei na sala, vai. A gente já não conseguiu entrar, não. Pode entrar na sala, todo mundo. Pode entrar na sala, todo mundo. Pode entrar na sala, todo mundo. Tá, para a decisão. Lá em cima tem um boss super poderoso de Bloodwitch também. Sanoguete pega o boss. As Bloodwitch bosta que vai estar nele. Cian, Zooks, Chrome. Começa a puxar. Não puxa muita, não, mano. Puxa um número bom para vocês. Tá ligado? Sanoguete fica com o boss. E aí a gente vai matar as Bloodwitch e depois matar o boss, beleza? Ué, pode subir, Sanoguete. Eita porra. Tira os bichos merda dele. Ó, ela tá aqui no sul, Sanoguete. Tá comigo. Eu vou pegar ela, mas eu tô roteado. Tá, eu tô full sul da sala com ela. Tá de boa. Tá, agora tira os bichos bosta dele. Ó, Zooks. Ah, e tem bicho que é summon dela também. Tem Zooks. Costa no sul lá, Sanoguete. Agora mata os outros bichos, mata os outros bichos. Não mata os summons dela, pressão. Os dela estão sem a caveirinha, tá? Tem que matar o cara do outro lado aqui. Bloodwitch que é summon dela tá sem caveirinha. Não precisa matar eles. Mata os outros summons, cara. Os outros de coisa, antes de bater no boss. Não precisa expocar o boss ainda não, cara. Os de caveirinha, isso. Os de coisa de... De selo. Agora mata o boss ainda não. Agora mata o boss ainda não. Vou dropar o loot. Boa. Meu porra. Uma dark armor. Dark armor. Tá. Agora dessa do mundo, a gente vai full esquerda agora. Ah, vocês não tão pegando realmente não dos bichos aqui? Da aranha? Tem que pegar, velho. Não é tudo bem. Todo mundo tem que abrir, porque é muito bicho. Tem que abrir. Tem que abrir. Pode vir, galera. Pode entrar na sala, velho. Pode entrar na sala. Eu já entrei. Quer pra subir? Não, não. Não sobe ainda não. Não sobe ainda não. Mata tudo. É. Tá, mesmo esquema. Se eu não quer, a gente sobe. Ele vai pegar o boss e a gente tira o resto. E, pessoal, mata os bichos com a caveirinha, mano. Esquece o boss no começo. Mata tudo que tem na caveirinha. Vai pro full sul lá, senão. Eu vou. Assim que... Ah, tirei um bicho pra você. Mata os bichos do selo. Mata os bichos do selo. Parece nem tudo. Cara, vocês tão matando na Bloodwitch ali que sumam. Isso. Agora virou no boss. Essas duas Bloodwitch... Foda se eu observei agora. Mata Bloodwitch, boss. Pronto. Agora desce. Ó, 12. Tá. Agora a gente vai matar aquele boss lá, tá? O... O... Para a metade. Tá bom. Se eu não quer, sobe e tanca ele. Vai ter um bicho com ele, né? Vai. Limpa os bichos. Vai. Limpa os bichos. Limpa os bichos. Sai desse tech, velho. Pode encostar pro esquerdo e limpa os bichos. Se dê em tudo. Não tá dando dano ali ainda não. Cara, não é isso que é de fb? Pera aí, pera aí. Acho que é de fb, velho. Não. Desce na energia aí. Bate a energia aí, velho. Nem o primordial fire pegou. Não. Tem mais algum lugar aí que a gente tem que matar então, hein? Vai lá embaixo. Ah, desce aqui, desce aqui. Falta um no sul. Pode descer do mundo. Ah, são três. São três, é verdade. São três, são três, mano. Filinho? Vem full sul, vem full sul todo mundo. Desce a escada e vem full sul. Verdade. Ander. Ander. Tá aqui. Ó, presta atenção. Mata esses bichos que tá pro norte e depois só mata o boss. Ah, sim. Eu vou ganhar um esquema ali pra não vir em nada. Pode virar no boss, vira no boss, vira no boss. Pode matar o boss? Pode matar o boss. Que não dá pra atacar, que não dá pra atacar. É, vou pegar ele. Dá em Nath, vai em Nath, isso. Ele já tava em mim. E vai Nath, não. É, pronto, tá ótimo. Ele já tá muito perto, já sou Nugget. Que a gente tá até com medo. Pode ir, pode ir, né, galera. Vá, só vá, só vá, só vá. Vai andar, Izux. Agora sim. Deu. 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 Eu não lembro, velho. Ela tá molhada? O que eu lembro é uma marcação no chão de boss, mano. É só um tomar marcação, surfar nela, uma coisa assim. E acho que a gente tem que matar o Summons também. Não é um rolo do sanguinho aqui. Mano, tem a pessoa. Tem que criar, tem que criar. Ah é, tem um sangue uma hora que vai nascer que ele vai tentar chegar até ela. Tem que matar ele antes, mano, dele chegar nela. Se não, ele cura. Agora ela vai sumar na porra toda, mano, se não me engano. Você paga por suas sins. Tá, beleza. Tá, prepara aqui. Acho que aqui é o boss final, tá? O Sonagad vai pular quando falar. Pula o Seam, pula o Zux, mata os bichos da sala e depois a gente mata ele. Presta atenção no sangue. É um slime vermelho, se não me engano, tá ligado? Não pode deixar ele encostar nela. Beleza? Foi isso, Sonagad. Eu dou morte horror no sangue. Ela fica parada na sala. Ah, isso aí, mano. Tem que fugir disso. Ele vai começar a correr, marcar a porra toda. Tem que dar a marcação. Olha o sangue aí, ó. Tem que dar o horário, não é isso? Isso, é. Aí tem que ficar correndo. Ah, sim, sim. É marcação do caralho, tá? Aí, ó. Fulso, nem fica parado no começo. Vem pro Sul, vem pro Sul, Jão. Isso. Pode encostar, pode encostar. Bate muito essa porra aí? Mas não sabia isso. É bastante, mano. Fica no Tão. Agora, dá na volta, dá na volta, dá na volta. Tem que dar a volta. Tá. O sangue, o sangue, o sangue. Tem que dar o sangue. Ah, que doido isso. Ó, pro Norte, pro Norte, pro Norte, pra livre. Hum. Ela dá alguma magiária? Ou... Porra, aqui esse bicho. Não, aqui no meio. Acho que só essa aí. Ela dá uma wave, mano. Ela tá com umas coisinha aí, mano. É pouco. Mata ela, só mata ela. Mata ela, mata ela. Fua canela, fua canela, fua canela. Fua canela, fua canela, fua canela. Tá girando, tá girando. Na volta, na volta. Corre, corre, corre. Pronto, ela morreu. Agora, viu o loot. Loot. Nada. Uma bag vazia. Uma bag vazia. Uma bag vazia. Uma bag vazia. Mano, se pá, não tem rescal que correr lá nela de novo? Ah, eu acho que não, porque o outro boss já tem que matar tudo, lembra? Ah, é verdade, é. Esquece, isso aqui não dá pra farmar. Beleza, todo mundo que tá aqui já também tem esse selo. Cabuce. Pela doce. Ah, o outro a gente não vai fazer hoje não, mano. Não tem time pra isso. O outro é bem mais foda. Bem mais foda. Que que eu tô vendo aqui, né? Aqui não, hein, gente. Tem uma hora que você desce uma escada lá. Acho que é três Typhon, três Venerator. Caralho. Eita porra. Opa. Se for fazer, eu come. Se não, não. Aí. Já caí. Pessoal, só saiu o respaldo. A coisa ativa é do Akimala, tá na porta da escada aí. Beleza? Show de bola? Todo mundo gostou? Show de pelotas, filho. Bom demais. Bom demais. Gostou?